Muito obrigado, professora Silvia. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, não é? Nesse evento tão interessante do microbioma intestinal. E, como a professora Silvia me apresentou, eu sou médico pediado, sou neonatologista, trabalho aí no Instituto da Criança, numa unidade neonatal, e nós vamos trazer alguma coisa que, conforme até o professor Franco comentou, alguma coisa de pesquisa, mas, principalmente, o que a bancada pode trazer para a clínica. Eu acho que talvez seja um exemplo aqui de medicina translacional. Bom, questão do microbioma, consequências da disbiose no início da vida. Essa daqui é minha declaração de conflito de interesse e ter apoio educacional dessas empresas aí, que, em absoluto, não interferem no que eu falo. Bom, foi visto aqui pela professora Clara, que, pela professora Carla, que a colonização bacteriana intestinal do recém-nascido, ela é bastante peculiar. Então, quais são as fontes de bactérias? Então, nós vimos que o mecônio e o líquido amniótico definitivamente não são estériis. Parto normal e cesáreo colonizam o recém-nascido, respectivamente, com bactérias da flora vaginal e da pele, no caso da cesárea, e o leite materno também, definitivamente não é um fluido estéreo. Muito pelo contrário. O colostro, o primeiro leite, é extremamente rico em bactérias e se encontram bactérias no intestino da mãe. Claro que berçário e altei neonatal não são estéreis e a ausência da nutrição enteral não impede colonização intestinal por bactérias patogênicas destes recém-nascidos que estão internados em uma unidade neonatal. Bom, a quantidade de bactérias no leite humano é enorme. Então, diferente daquilo que se achava que eram bactérias de colonização, não. Na verdade, existe o que já foi referido, o ciclo enteromamário. Então, vocês vejam que no colostro, que é o leite já do primeiro dia, temos uma quantidade imensa de bactérias e que vai se mantendo e até diminuindo um pouco até o terceiro mês de vida. E a análise do leite materno identifica múltiplas espécies de bactérias vivas e do DNA bacteriano. Então, essas bactérias, ao contrário do que se achava anteriormente, que eram só bifidobactérias e lactobacilos, nós temos diversas bactérias aí que poderiam ser potencialmente patogênicos. Então, estafilococcus, estreptoenterococcus, além dos lactobacilos e bifidobactérias. E aqui já foi muito referido que é extremamente importante esta colonização logo após o nascimento, porque este microbioma ou microbiota é justamente a sementinha que vai se levar para o restante da vida. Então, sem dúvida, algumas questões já ligadas já ao nascimento, como prematuridade, uso de antibióticos, exclusão do trato gastrointestinal, o ambiente da UTI, modificam sobremaneira esse microbioma. E, claro que, esta sementinha que é colocada durante aquilo que já foi referido nos dois primeiros anos de vida ou nos mil dias de vida, que se considera também a gestação, é aquela microbiota que vai acompanhar o restante da vida do indivíduo. E, claro que vai ter algumas modificações, dependendo do estilo de vida, dependendo do aparecimento de algumas doenças ou não, ou contribuindo para o aparecimento de algumas doenças ao longo da vida. Mas toda essa questão, para nós pediatras, mudou muito nos últimos anos e tem um entendimento muito diferente, que é o que está sendo colocado aqui nesse simpósio, que foi justamente com essa tecnologia de extração do DNA da microbiota intestinal. Então, essa tecnologia, que é essa técnica de PCR, do RNA-16M, fez com que surgisse uma nova ciência, que é a metagenômica, que justamente é a interrelação que nós temos entre esses seres vivos que habitam um microbioma e, especialmente para a criança, o microbioma intestinal que nos vai interessar. Então, aquela questão que nós tínhamos de que as bactérias é que seriam as mais interessantes, os lactobacilos, bifidobactéria, o que nós temos de outras bactérias, mudou sobre a maneira quando nós trabalhamos hoje com os filos. Então, os quatro filos mais importantes, não é, que nós temos aqui, que já foram referidos anteriormente, e a importância deles é bastante acentuada, porque, como já foi mostrado nesse estudo aqui da professora Carla Tadei, mostra que o microbioma na criança saudável tem uma diversidade muito grande desses filos e bactérias que compõem esses filos. Então, como eu disse anteriormente, nós achávamos que nós estávamos tratando com um número muito limitado de bactérias, porque tanto o microbioma intestinal era realizado através de técnicas de cultura e também do leite humano, então, isso limitava muito. E, como também foi dito aqui, hoje há dezenas, centenas de bactérias que nós não conhecemos qual é realmente, como identificá-las. Mas o que chama muito a atenção para nós, pediatras, é justamente essa questão dessa diversidade. Então, vejam aqui, no trigésimo dia, aqui em vermelho, nós temos Clostridium, temos Staphylococcus, um monte de Xerichia coli, Veilonela. Então, bactérias, como eu disse, que surpreenderam. Por quê? Porque são bactérias que, eventualmente, podem ser patogênicas para essas crianças. E também, no mesmo trabalho da professora, se vê aqui a quantidade de bactérias que se tem, ou seja, a riqueza de bactérias e a grande diversidade que se tem. Então, justamente a questão da eubiose, que mostra a diversidade bacteriana, que mostra realmente a quantidade dessas bactérias. E, justamente, a metagenômica estuda isso. Então, é como uma, como essa enorme cidade que a gente vive. A gente tem aqui indivíduos do bem, indivíduos do mal, mais ou menos, tem a polícia. Se, de repente, acontece alguma coisa, dá um antibiótico que elimina a polícia, elimina indivíduos do bem, cresce aquelas bactérias do mal. Acho que talvez isso seja até uma definição interessante do que seja a tal da disbiose. A gente procurou, mas aqui já foi mostrado pelo professor Christian uma definição bem técnica. Colonização, como foi visto também, se dá dependendo do tipo de parto, dependendo do tipo de alimentação, se é leite humano ou não, esse trabalho canadense, onde mostra essa identidade do microbioma, dependendo dessas questões. Agora, para nós, pediatras, vai interessar, e principalmente na onatologista, alguns aspectos bastante importantes, que é aquilo que eu disse. Como é que a bancada do laboratório, ela pode auxiliar no diagnóstico e terapêutica de algumas condições bastante graves que nós temos de ser nascidos. E, dentro do conhecimento, aqui houve uma série de perguntas em relação a probióticos para mães, se isso vai modular alergia ou não, enfim, tem diversas questões, mas eu vou comentar com vocês questões palpáveis do meu dia a dia dentro de uma unidade neonatal. E a primeira delas é a prematuridade. Então, prematuridade é ainda algo que contribui muito para a nossa mortalidade neonatal. E, dentro do que é estudado hoje, o microbioma tem um interesse muito grande. Então, vocês vejam esse estudo francês, relativamente recente, que mostra como é o microbioma intestinal de crianças pré-termo, que estão em fase de crescimento estável no malteio. Então, vocês vejam algo aqui que foi uma surpresa quando a gente vê esse trabalho. 53% está filococo. Clostridium, 17%, altamente patogênico. Clostridium, perfringes, enterococcus. Ah, vai invadir, vai ter sepse. Outros aqui, a tal da velonele, enterobactéria, bifidobactéria. E até outras aqui, nossos velhos conhecidos, que podem translocar e ocasionar sepse nessas crianças. Mas é interessante que essas crianças estão em um crescimento estável, estão muito bem obrigadas, porém, têm uma quantidade de bactérias, aqui no Instagram, mostrando essa quantidade, porém, pode ocorrer um desequilíbrio desta flora. E, quando ocorre um desequilíbrio desta flora, no recém-nascido prematuro, ficamos muito preocupados, porque pode ocasionar um fenômeno que se chama enterocolite necrosante. O que é esta enterocolite necrosante? É, basicamente, a necrose de segmentos intestinais deste recém-nascido, como vocês podem ver nessas figuras aqui, dramáticas. Há um quadro clínico, radiológico, característico, e aqui vocês veem partes do intestino que podem incorrer nessa necrose. E essa é uma das maiores causas de insuficiência intestinal, porque ocasiona o chamado intestino curto, que cada vez a gente tem visto, infelizmente mais, e por uma outra condição digestória, que eu vou mostrar para vocês. E o que acontece nesta enterocolite? Basicamente, o que ocorre é que temos o intestino imaturo, o intestino ainda não totalmente formado, na prematuridade, e a disbiose, que ocasiona a baixa diversidade bacteriana, principalmente por diversos fatores, alimentação, antibióticos, isquemia, reperfusão desse intestino, por problemas anóxicos, a própria, o próprio pleumorfismo genético dessas crianças, algumas são mais suscetíveis ou não, de encaminhar para esta reação inflamatória grave, que pode levar à inflamação exagerada e à necrose. Então, vocês vejam que esse fenômeno, ele é muito estudado, já de diversos anos, e, sem dúvida, há uma série de mediadores de citocinas, de agentes inflamatórios, pró-inflamatórios, que podem levar a essa condição. Mas o trigger, o gatilho, sem dúvida, é essa disbiose. E a disbiose é dada pelo quê? Nós devemos ter um microbioma diversificado, o leite humano. Quando utilizamos antibióticos, essa criança está colonizada desde o nascimento, pela manutenção dela de uma UTI neonatal, sem leite humano, está recebendo, eventualmente, um leite com fórmula, um leite um pouco mais, com mais osmolaridade, com proteína heteróloga. Isto, eventualmente, pode ativar essa cascata inflamatória, e, se esta criança teve algum outro processo anóxico, disquemia, reperfusão intestinal, piora e faz com que possa ocorrer esse exagero de inflamação, a translocação bacteriana e sepse. Então, problema extremamente grave. E o que o microbioma, ele nos diz, como está o microbioma dessas crianças? Então, algo muito interessante, porque, quando nós verificamos cortes desses recém-nascidos prematuros, a gente pode verificar também, nesse trabalho também francês, mostra que há uma identidade dessas crianças que vão fazer a entrocolite necrosante. Então, vocês vejam que aqui, casos, uma semana antes do diagnóstico, nós temos essa pizza, não é? Que é composta por alguns filombacterianos, e aqueles que vão desenvolver a entrocolite vão ter um aumento de proteobactérias ou gamma-proteobactérias. Então, isto é muito interessante, porque pode inferir que o acompanhamento deste microbioma pode até prevenir o risco de uma entrocolite necrosante. Esse é um outro estudo que mostra também o mesmo fenômeno. Então, vejam aqui que, nos casos, aqui à minha esquerda, mostra que há um aumento da concentração das proteobactérias, diferente daqueles controles, que se mantém praticamente estável. Ou seja, há uma ruptura desse microbioma, ocasionando essa desbiose por um aumento de um determinado filo, e também nós vamos ver depois, por uma diminuição no número de bactérias. Então, diminuir a diversidade e diminuir as bactérias. Um estudo muito interessante que foi apresentado agora, em maio, no Congresso da ESPGAM, que é o Congresso de Gastroenterologia e Nutição da Sociedade Europeia, de Gastroenterologia e Nutição, mostrou um trabalho muito interessante, que é do grupo do professor De Meish, da Universidade Livre de Amsterdam, onde esse mesmo acompanhamento das bactérias, do microbioma intestinal, mostra que casos que desenvolveram enterocolite necrosante, aqui em vermelhinho embaixo, já tem um pico de desbiose com aumento, por exemplo, de Echerichia coli, o que não ocorreu em controles. Da mesma forma, casos em que a criança fez uma sepse por estafilococco coagulase negativo, vejam que também na sepse, logo antes do diagnóstico, havia um aumento desse estafilococco já no intestino da criança, ocasionando a translocação. Então, esses picos que se tem da desbiose nessas crianças podem ser extremamente interessantes no acompanhamento do microbioma intestinal delas, no caso da prematuridade. O que ocorre na nossa unidade? Essa é a nossa unidade neonatal, no estudo da criança, e que é uma unidade que tem características muito próprias. É uma unidade aberta à internação de todo o Brasil, é uma referência de alta complexidade, e, além dos prematuros, nós temos hoje quadros cirúrgicos que têm aumentado muito, que são as más formações intestinais. Quais más formações são essas? Essa aqui em cima é uma onfalocele, quando a parede abdominal não se fecha e todo o intestino está exposto, ainda com a camada serosa. E o outro caso que nós temos aqui é a gastrosquise, onde há um forame, há um buraco na parede abdominal, sai uma parte do intestino, o que se vê também é o fígado, e essas condições são passíveis de correção cirúrgica. A técnica cirúrgica, o cuidado, cuidados intensivos com essa criança, logo após o nascimento, melhorou muito nos últimos anos. Porém, há um problema, porque essas crianças, elas são muito difíceis de alimentar, essas crianças ficam semanas, meses, em nutrição parenteral exclusiva, e fazem sepsis de repetição. Bom, como é que é o microbioma dessas crianças? Então, um estudo que nós estamos fazendo em colaboração com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, com a professora Carla Tadei, tem mostrado o seguinte. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é basicamente um retrato de como está o microbioma de 11 crianças que estão na unidade não-natal do ano passado, de dezembro do ano passado, ou como é que está esse microbioma. E o microbioma acolhido ou das fezes, ou do material de drenagem intestinal dessas crianças, porque todas elas estão praticamente ostomizadas, e sai uma quantidade muito grande de material, e, às vezes, até impossível fechar essa ostomia em função dessa perda intestinal dessas crianças têm. Então, o que nós fizemos? Vamos ver como é que é o retrato e o estudo, basicamente, é a evolução do microbioma de 85 crianças nessas condições de onfalocele, gastrosquise, durante um período de internação delas. Isso foi colhido semanalmente, para ver qual é o padrão que ocorre no microbioma e fazer a interrelação clínica com o uso de antibióticos, nutrição parenteral e outras medicações que essas crianças recebem. Bom, e como é que estão essas crianças? Então, o panorama da UTI neonatal nesses filos, basicamente, vejam que a abundância deles é mais o quê? dos firmicutes e proteobactérias. Quais bactérias estão envolvidas? Então, estão envolvidas nos firmicutes, clostridium, streptoestafilo, enterococcus, e nessas enterobactérias, xerichia coli, clepsela, enterobacter, acinetobacter, estenotrofomonas. velhos conhecidos nossos das hemoculturas, das culturas de líquor, porque estes agentes é que translocam também para a sepsis nessas crianças. Então, hoje, eu acredito, há um estudo que mostra que, pelo menos, 40% das sepsis são de catéter, são de catéter, pela colonização, invasão bacteriana, pelo catéter, pela corrente sanguínea. Mas eu acredito que o 60% até seja mais, inclusive pela colonização dessas crianças por essas bactérias. E o que acontece? Esse quadro daqui, parece um quadro de arte moderna, mas mostra uma coisa extremamente preocupante. Cada um deles é um dos casos, são esses 11 casos, que, quando a gente vê o que tem de bactéria nesses casos, vocês veem que aqui, pega esse N36, praticamente enterococos, o roxinho, azulzinho, sou meio daltônico, deve ser essa cor. Quando pegamos os dois primeiros ali, vejam que o segundo caso, quase 90% de enterobactéria e enterococos. Cadê a diversidade? Acabou. O outro ali, os dois últimos em marrom, está filococo. e esse aqui em vermelhinho, o que é? Acinetobacter. Ou seja, 90% de acinetobacter perdeu totalmente a diversidade. E pior, não há um padrão. Cada caso é um caso. Ou seja, nós temos uma verdadeira bomba bacteriológica no intestino dessas crianças e que primeiro precisamos conhecer antes de qualquer terapêutica com pré ou probiótico. O que compartilham essas 11 crianças nesse pequeno retrato? Então, vocês vejam aqui, olha, enterobactéria, sepse, por isso temos um monte, enterococos, estenotrofomonas, acinetobacter e todos eles altamente resistentes, inclusive a cefis de terceira, aos betalactâmicos, até alguns casos vanco-R desse enterococos, que realmente é extremamente preocupante. Mas é uma novidade isso? Não, isso em absoluto não é uma novidade, porque este estudo aqui, que é de uma UTI neonatal na Áustria, uma UTI de adultos na Áustria, mostra justamente essa diversidade. E aonde eles foram ver isto? Não é no paciente, foram ver nos dispositivos, nos aparelhos, foram ver nos ventiladores, nas bombas de infusão, nos catéteres, foram ver no chão dessa UTI, foram ver nas estações de trabalho da enfermagem. Então, vocês vejam o que a gente tem aqui no MOTEI. E é justamente esses nossos velhos conhecidos, não é? Que acabam por ocasionar sepsis e muitas vezes com alta mortalidade, tanto em adultos como para crianças. Então, vejam todos esses daqui, esse Netobacter, Staphylococcus, todos eles. Então, também a composição aqui que a gente tem da mesma figura agora de uma forma, não é? Lá de uma forma gráfica e aqui, desta forma, mostrando, dando nome a cada um deles e a interseção que existe dentro de uma UTI de adultos. Então, vocês vejam como o ambiente é extremamente importante e como a gente tem que saber com o que estamos lidando dentro dessas UTIs. Quando analisamos individualmente cada caso, nós vemos aqui um desses casos de enterocolite que foi um prematuro. O acompanhamento dele, depois da enterocolite, não conseguimos realizar antes de aparecer essa questão, mas vocês vejam aqui uma criança no acompanhamento deles. Então, aqui inicialmente foi vancomicina, meropenem, um betalactâmico aí, depois houve uma suspeita de infecção fúngica, veio micafungina, depois ficou só com vancomicina. Vocês vejam que mantém aqui o estafilococo ainda mantido, mesmo com essa troca de antibióticos, mas uma coisa que ocorre é a diminuição de bactérias nesse material que foi polido. Então, vocês vejam que de 10 a 12, baixou para 10 a 8, 10 a 6 colônias, ou seja, isso significa quantos zeros? 10 mil vezes menos bactérias que nós temos nessa criança. Então, desbiose pura e simples, falta de diversidade de bactérias. Aqui, num desses casos de gastrosquise, vocês vejam, totalmente, totalmente errático. A criança estava em jejum, em nutrição parenteral, fez um quadriceps, iniciou vancomicina, tínhamos aqui uma, eu não consigo ler daqui, ver o que que, mas essa daqui, mais roxinha, que acho que é um enterococos, introduziu vanco, meropenem, o beta-lactâmico, houve uma diversidade, diminuiu, mas depois, quando se tirou, quando se introduziu vancomicina, cresce mais estafilococo. Interessante que o estafilococo, a vancomicina, é altamente dirigido para os estáfilos. Então, está tratando, mas o intestino cresce mais. Ou seja, totalmente errático o que a gente tem e não há um padrão para essas crianças. Bom, em relação à evolução da colonização intestinal de bactérias totais, então, vejam como há uma flutuação dependendo do uso dos antibióticos, que é o estudo que a gente está querendo agora fazer essa relação entre antibióticos, nutrição parenteral, início da nutrição enteral e o microbioma. Vejam este outro caso também como uma flutuação no número de bactérias. E cadê lactobacilo? Aqui é algo, aqui é algo, aqui é algo bem, aqui é algo bem, aqui é algo que mostra que praticamente não se encontra, é extremamente reduzida a quantidade desses bacilos. Então, a conclusão parcial é que, sem dúvida, estamos frente à pura desbiose. Diminuição do número de bactérias, diminuição da diversidade, bactérias patogênicas dominam essa microbiota fecal, não é? E pelo material de sonda e consequência de tudo aí que a gente está tratando essas crianças, mas que, se tem dúvida, tem o seu custo. Bom, e nesses prematuros para prevenir entre o colite? Damos probiótico ou não? Talvez uma das maiores discussões em pediatria seja esta no momento do uso de probióticos ou não para prevenir entre o colite e necrosante. Então, já há alguns anos, já há alguns anos atrás, a doutora Jarjevska, que é uma fina realizadora de metanálise, mostrou, sim, parece que há benefícios realmente no uso dos probióticos quando se dá para essas crianças. Essa meta-análise que está no Cochrane, não é? De 2014, mostra que este autor acha que realmente o risco relativo de entre o colite baixa muito dando o probiótico, a mortalidade baixa também. Porém, qual é, quais são as cepas que nós vamos dar? isoladas, em combinação e a duração. E aqui vai muito longe daquilo que um estudo que foi publicado no Lancet, há uns três ou quatro meses atrás, é um estudo multicêntrico, em unidades neonatais inglesas, mostrou que realmente, utilizando determinado tipo de bifidobactéria, não houve, não, nenhuma diminuição da mortalidade e, sobretudo, da diminuição da entre o colite necrosante. muitos dos estudos hoje não são somente com uma cepa bacteriana, mas a associação de diversas cepas, como esse daqui do ano passado e, nos Estados Unidos, onde, há dois ou três anos atrás, houve um grande interesse nos probióticos, na verdade, até já tem uma receitinha aqui do que deve ser dado. Então, a composição com essas bifidobactérias, não é quanto quanto de bactérias para dar um crescimento para essas crianças? Sim, e neste grupo daqui, que é o grupo, aliás, da Austrália e Neuzelândia, que é o Proprame Study da Austrália e Neuzelândia, mostrou que pode haver uma diminuição da entre o colite, principalmente, naqueles casos de crianças de muito, muito baixo peso, menor do que um quilo. Esse aqui é o doutor, é o estudo da doutora Javier, também muito interessante, nos Estados Unidos, com uma corte grande, mostrando, antes e após o uso do probiótico, a diminuição da entre o colite, principalmente, nesses recensos de muito baixo peso. E agora, esse brigueiro na literatura atual, que vai dar probiótico, não vai dar probiótico, então, o grupo americano, ele é mais favorável, acha que deve ser dado, sim, que é um malpractice você não dar, e o grupo europeu, espera aí, não é bem assim a coisa, até que, no final do ano passado, houve um alerta de uma rede de berçários na onatologia, e que o Brasil, algumas das maternidades aqui fazem parte, que é essa rede Vermont-Oxford, que lançou um alerta, muito cuidado, porque os probióticos também podem ocasionar algumas sepsis fúngicas. E esse é um dos problemas, porque nos Estados Unidos, pelo menos até que eu saiba agora, probiótico, não é farma, probiótico é um nutricional que não tem os controles de qualidade que um fármaco deve ter, ou seja, é um alimento e pode estar contaminado com algumas outras coisas. Então, hoje, ficou aí um pouco abalado. Bom, então, probiótico e prebiótico, onde nós estamos, para onde vamos em 2010, potencial de prevenção entre o colite, estabelecer eficaz e segurança, há evidências. E o futuro, qual é? Qual seria em 2010? Cinco, seis anos atrás. Qual o micro-organismo? Quando introduzir? Qual a dose? Porém, na minha opinião, modéstia à parte, hoje nós temos algo que é extremamente interessante, que é aquilo que eu me referi da bancada para a beira do leito ou da incubadora. Há uma identificação do microbioma. Quem pensava, aqui não sei quantos pediatras na sala, alguns anos atrás, que a gente faria determinação viral de H1N1, estrepto beta-hemolítico, através de um ELISA, através de um PCR de H1N1, na orofaringe, que você teria um resultado em meia hora em um pronto-socorro. Vinte anos atrás, ninguém pensava nisso. E, quem sabe, em alguns anos, os laboratórios clínicos terão a possibilidade de ter ali a tal da caixinha que vocês usam para fazer o sequenciamento, faz a comparação, manda o material do microbioma de manhã, à tarde nós temos qual é o perfil do microbioma dessas crianças, e aí sim podemos customizar uma terapêutica com pré e probióticos com muito mais segurança do que nós temos agora. Bom, mas nós temos uma arma muito poderosa. Estou terminando. Que é justamente o quê? A questão do aleitamento materno. Então, vocês vejam que uma meta-análise aí, isso não é da Pxolone, meta-análise, é uma análise miserável de quatro casos aí, já mostra que o leite materno realmente diminui muito entre o colímpio necrosante. E para quem não sabe, isso daqui é uma relactação de um prematuro, que está com 36 semanas, 35 semanas de idade gestacional. Então, temos isso. E temos uma outra coisa que está sendo cada vez mais utilizada de uma forma meio empírica nas unidades neonatais. O que é isso? Isso é um prematuro de muito, muito baixo peso. É uma criança de 700 gramas que está entubada no maltei neonatal. O que é essa seringa? Essa é uma seringuinha, basicamente quase que uma seringa de insulina, onde está sendo feito aquilo que se chama colostoterapia. Essa é uma figura desse trabalho aqui, dessas amigas do peito, que são enfermeiras da Universidade da Flórida. E elas publicaram, meia dúzia de casos, elas foram buscar transferrina, IGA, transferrina no xixi do neném. Mas o que elas deram? Colostro fresco. E, na verdade, não passou pela cabeça que o que está fazendo para essas crianças? Está colonizando o trato digestório delas, porque há uma continuidade da boca para o intestino. E é justamente esse trabalho que, se eu conversar à professora Carla Tadei, que nós vamos fazer posteriormente. Que é justamente verificar como é a colonização dessas crianças prematuras com microbioma. Bom, eu quero agradecer a atenção de vocês. Essa foto daqui, eu acho que ela é um pouco emblemática, porque aqui abaixo, nosso querido cirurgião-chefe, professor Tanuri, que não mede esforços com um grupo imenso para tratar essas crianças que, até uns anos atrás, não sobreviviam. E aqui esse grupo, professora Carla, a Nádia, a Marisa, que têm nos dado muito apoio. É aquilo que eu disse. Eu acho que esse daqui é o exemplo maior em toda essa minha vida prática aí de como a bancada, professor Franco Lajolo. Pode ajudar a clínica e como é importante essa interação que nós temos com vocês lá no campus da Universidade de São Paulo. E aqui um especial agradecimento à Angela Midori, que é a nossa enfermeira-chefe, que colheu centenas de amostras que agora estão sendo analisadas, desse microbioma, e que aqui ela está pegando um pique através do ultrassom e ela não tem nem tempo de aparecer nas fotos aí. Mas muito obrigado pela atenção e depois nós estamos aí dispostos a responder aquilo que pudermos no debate. Obrigado. Aplausos Aplausos